Na verdade, essa pesquisa nasce do interesse geral pelas questões relacionadas com as chamadas outras economias, que dizem respeito às diferentes formas que as comunidades, os povos, os movimentos sociais estão encontrando numa perspectiva contrária ao capitalismo, de se organizarem relativamente ao trabalho, numa perspectiva de gerar outros tipos de relações, de solidariedade, de cooperação, etc., com outros valores. Se organizando também do ponto de vista da autogestão no trabalho, com outras formas de produzir, de transformar, de comercializar, distribuir, etc., de trocar. Portanto, compreende aqui uma gama de fatores que vão numa contracorrente do capitalismo, mas também se organizando e gerando experiências práticas que são vivenciadas por estes grupos. E, entretanto, esta pesquisa surge exatamente ligada a este grande foco das outras economias, mas numa perspectiva de tentar perceber como é que a educação se dá no contexto destes grupos, de forma a transformar as pessoas, que transformam a sociedade, pensando muito no que Paulo Freire também colocava nessa vertente da educação, de como uma educação emancipadora pode mudar as pessoas para que elas efetivamente mudem a sociedade. E, portanto, eu identifiquei, junto com os meus colegas, uma experiência muito interessante, que já acontece há 30 anos, que é do Centro de Trabalho e Cultura, do CTC, que é uma escola de trabalhadores, que, enfim, formam trabalhadores, está sediada no Recife. É uma escola de trabalhadores que, na verdade, a educação e o trabalho convivem no mesmo espaço e há espaços de grupos de produção, ou seja, as pessoas trabalham nesses diferentes grupos. e estamos a falar de grupos ligados à eletrônica, à mecânica e à gráfica, que são quatro grupos. E a serraria também. A pedagogia da autogestão, ela parte do princípio que deverá existir uma autogestão da pedagogia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que são os próprios educadores populares e educadoras, ou seja, as pessoas que vivem nas suas bases, as relações de trabalho, é que também se educam nesta perspectiva do trabalho e ao terem em conta um processo que envolve toda uma dialética de reflexão, de ação e reflexão sobre as suas práticas, portanto, são capazes de organizar pedagogicamente os seus próprios processos educativos e, portanto, de formação aos vários níveis. E aí, não estamos a falar de uma educação do ponto de vista único, exclusivamente técnico, estamos a falar de uma educação que inclui a questão de valores, de valores que são valores encontrados dentro do próprio processo de economia solidária, portanto, da cooperação, do poder partilhado, da transparência nas relações, da autogestão no trabalho, da participação, da cidadania, etc. Penso que não tem estudos muito avançados ainda sobre isso, mas é visível uma presença muito forte das mulheres nestas áreas rurais, que, inclusive, do ponto de vista da ocupação da terra, do ponto de vista da criação de associações locais de mulheres, e verifica-se um papel, de fato, muito proativo das mulheres neste campo. Mas isso acontece, também, nas áreas urbanas, em que as mulheres estão muito mais voltadas para a questão do artesanato, com menos possibilidades de maiores articulações, com mais deficiências, foi o que eu pude, pelo menos, observar ali no Nordeste, por onde eu andei, que é importante. Economia solidária é um termo muito híbrido, quer dizer, a economia solidária, na verdade, tem sido abordada de formas diferentes, alguns com uma tendência, isso tentando simplificar, alguns talvez com uma tendência mais, em alguns casos, mais de inserção social, e outros, com uma perspectiva ideológica, que pretende, pelo menos, tem como horizonte, um caminho socialista. que estava dentro daquelas práticas, chegamos a uma pergunta, a uma pergunta chamada pergunta de partida, que foi como os grupos se educam. e foi a partir daí, nesse encontro, entre aquilo que os meus companheiros estavam a fazer na época, no âmbito dos estudos que já estavam a realizar, e no âmbito daquilo que era o meu desejo realizar, que era também produzir alguns elementos, alguns conhecimentos, para ajudar a pensar o que é a pedagogia da autogestão, dentro do movimento da economia solidária, foi que essa pergunta de partida, aliada à metodologia que eles já estavam a desenvolver no seu processo educativo, dentro da escola, é que esse trabalho foi sendo realizado. Portanto, eu participei nos diversos espaços, onde eles estavam a discutir os processos de educação e trabalho, onde estavam a discutir a questão da educação na perspectiva do trabalho dos educadores populares na escola, o que estava a acontecer, como é que os próprios grupos de produção, cada um deles, que tem formas diferentes de educação dentro dos próprios grupos, como é que essa educação estava a se dar na serraria, na gráfica e na eletrônica, e foi nesse conjunto que a pesquisa se desenvolveu. Portanto, eu tenho um posicionamento, sou um sujeito também dentro desse processo, não é uma situação em que eu me coloquei de fora, enquanto investigadora, a olhar para dentro. É um processo que acontece numa intenção de complementariedade, entre um conhecimento produzido dito científico, um conhecimento produzido a partir das práticas, que entram em complementariedade e formam outro conhecimento a partir dos estudos que são realizados. e aí e aí